Sem poder contar com o Ronaldo, que constantemente está no departamento médico, o Corinthians foi atrás de Ezequiel Miralles, que marcou 22 gols na temporada e pertence ao Colo Colo do Chile. O atacante de 27 anos conta do interesse do Corinthians. Pelo que eu tenho entendido, o treinador que chegou há pouco me viu jogar e me achou bom. Então, isso é muito importante no momento da transferência para um jogador, que o técnico te conheça ou te indique, e isso é muito bom. Oxalá que nos próximos dias terminem as negociações. Miralles diz que ainda não acertou salários com o Clube de Parque São Jorge. Há conversas, não tem nada fechado. O principal é o tema do passe e que o Colo Colo, nos próximos dias, aceite a oferta que o Corinthians vai fazer. Bom, já há uma negociação adiantada, porém, para fazer um contrato, é preciso esperar primeiro a oferta formal do Corinthians. O atacante crê que o Colo Colo está disposto a negociá-lo. O Colo Colo está aberto a todas as negociações que possam chegar para qualquer jogador. Esperamos que nos próximos dias, os dirigentes avancem no tema, para que na próxima semana a negociação seja concluída. Se depender de Miralles, ele será reforço do Corinthians. Sim, claro. Creio que seria um passo muito importante na minha carreira. Um passo esportivo e econômico, porque jogar no Brasil no campo esportivo é bom, pois os clubes sempre brigam para conquistar os torneios internacionais. O Corinthians não fez uma oferta oficial, apenas mandou um agente para sondar o Colo Colo. O clube de Parque São Jorge, porém, se assustou com os valores pedidos, mas Miralles segue na pauta de reforços do time. Me. Me.